Este é o Rayone Exclusividades, o top do Bialbim Definitivamente é o melhor pra você Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho pra raça Meu bem, primeiro era o problema e hoje tem só bifumaça É só o de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, ensina pro alto Tu quebra de lado, ensina pro alto Que isso gostosa, lá vai tu gosta Quando a vontade bater vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, ensina pro alto Tu quebra de lado, ensina pro alto Tu que é isso que é isso que é isso que eu tenho Eu sou gostosa, lá vai tu gosta Quando a vontade bater vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, ensina pro alto Tu quebra de lado, ensina pro alto Que isso gostosa, lá vai tu gosta A Ione e exclusividade João Joel Tu quebra de lado, ensina pro alto Tu quebra de lado, ensina pro alto Ali eleven, treze, caminhas pro alto Milagre te frequentas Back dan, me já Eu sou um amigo, mas nós, vamos ao invés Caro o departamento O half Kapex?